Ha 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 ha! Chegamos na vila do Chaves! É, chegamos aqui! Mas o Chapolin está atrás de nós e a gente tem que fugir! Vamos lá! Pessoal, vocês viram a bruxa baratoxa do Tripa Seca? Ah, eu vou lá pegar eles! Chapolin! Ah, oi Chaves! O que você está fazendo aqui na vila? Estou procurando a bruxa baratoxa! Nós pegamos o herói! Bruxa baratoxa! Ai, meu Deus! Ah! Agora sim pegamos você! Aê! Toma! Aê! Aê! E você, mim? Peraí, é o quê? Toma! Vamos fazer um truque! Um truque? O quê? No! Socorro! Adão, no, no! Parabéns, bruxa baratoxa! Eu sou muito inteligente! Eu sou muito inteligente! Chaves! E até mais, Chapolin colorado! Não! Que droga! Chapolin! Peraí! Está bem Chaves! Não! Eles são do mal mesmo! É! Eles são do mal! Mas agora eu vou atrás deles! Sigo meus mãos! Boro! Ai, se aproveita isso demais! Na minha nobreza! Ai, ai, ai! Na minha cabeça! Tá, eu vou encontrar eles! Ai, eu sabia que ele ia atrás de nós! Mas na verdade, vamos pegar você! Não, 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 não! Vamos atrás! Vamos atrás de você! Ai! Ai! Quem acertou essa bola? Ai, 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 ai! Chaves! Você viu minha bola? Tico! Ah! Então foi você! Né? Dona Cotilde, é você? Não! Sou a bruxa! Peraí! É a bruxa baratoxa! Ai! Mamãe! 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 O que foi, tesouro? É... Me deram uma bolada! Cadê sua madruga, então? Não, mãe! Foi essa velhota aqui que é a bruxa! Você é aqui, né? Não! Você não sabe de nada! Ah! Mamãe! Acorda, mamãe! Mamãe! Não! Mamãe! Agora é sua querida, mãe! Toma! Vamos que concorrer! Tá bom, jovem! Deslava meu mamãe! Tô acreditando! Olha quem eu encontrei, não é mesmo? Eu vou fazer sua marrida sumir! Agora, toma essa! O quê? Toma! Ah! Eu vou me baixar no barril! Espera aí, que eu vou te encontrar! Toma! Tem nada! Não tem nada! Passa! Ai! Não contavam com a minha astúcia! Ai! Ai! Chega disso! Chega de tolizes! Trepa seca! O quê que foi? Me ajude a acabar com o escarrapato! Ah! Agora sim! Não! Eu vou acabar com o Chapulinho! Ai, 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 ai! Pera aí, ó Paralisei Ufa Ainda bem Agora eu vou chutar Ele primeiro, esse magrelão E essa Nojenta Não contavam com a minha astúcia Agora deixa eu levar eles Pra prisão Nossa, são muito pesados Vocês viram, pessoal? O Japão encolarado Então, deixe seu like e se inscreva no canal Se você gostou desse episódio Deixe seu like, se inscreva no canal e tchau